Olá, eu me chamo Kainan, sou autista, tenho 19 anos, aí eu penso em saber quais os direitos trabalhistas que a pessoa do grupo espectro autista tem de trabalhar. Kainan, a pergunta que você me traz é bastante desafiadora. E eu vou começar respondendo dizendo o seguinte, que as pessoas com o transtorno do espectro autista não podem ser discriminadas. Consequentemente, dizendo que elas não podem ser discriminadas, eu posso asseverar para vocês que em uma relação contratual trabalhista, elas têm todos os direitos inerentes à existência de um contrato de trabalho. Não pode haver discriminação entre a pessoa que se encontra com o transtorno do espectro autista nem um outro qualquer trabalhador. É importante também dizer que esses trabalhadores, eles são agasalhados pelo direito de ter, no momento do início da sua relação empregatista, a sua carteira de trabalho e previdência social anotada e, consequentemente, ao iniciar a relação, não deve receber menos do que o salário mínimo nacionalmente unificado.